Música Salve galera, bom dia, bom dia a todos, meu nome é Maurício Hoje eu estou aqui na cidade de Voltaire, vim fazer uma trilha O nome dessa trilha aqui é trilha de Montenegro, ou Montenegro, em italiano E essa trilha é uma trilha feita em anel e tem mais ou menos 7 km de distância, beleza? A trilha passa dentro de um bosque E na verdade eu vou descobrir junto com vocês hoje aqui essa trilha, firmeza? É nóis, vamos lá galera Aqui a gente está entrando na maquia, a maquia mediterrânea Como é a vegetação comum aqui da região, praticamente da Itália E aqui são esses sinais aqui, são os sinais da trilha, são os sinais feitos pelo grupo Aqui, aqui está dizendo para eu descer, entendeu? Vamos ver como é que é, beleza? Vamos lá Vamos lá Bom galera, aqui a gente está entrando na parte do bosque A gente saiu daquela primeira parte Que era a parte de maquia mediterrânea Aqui agora a gente está entrando no bosque E ainda Vamos continuando aqui Vendo como a trilha é aqui Bastante pedra Recomendo quem vim fazer a trilha Usar um tênis da trekking Tênis fechado Calça longa É um par de calça longa Porque aqui também tem algumas plantas com espinho E a vegetação alta, entendeu? E como a gente está na estação do verão Não tem água Mas a gente tem que passar Se for em uma outra estação que chove Usar também Um tênis impermeável Porque por aqui, por exemplo Aqui passa água nesse riachinho aqui Tem bastante mosquito também Eu recomendo também quem quiser trazer repelente Pode trazer um repelente Primeza? Vamos lá Bom, aquilo que eu estava falando Que aqui tem esses riachinhos Esses riozinhos O pessoal chama de guado Torrente, ruxelo E quando chove Tem que tomar cuidado Porque Como a água vem forte É perigoso cair E até às vezes mesmo Descer rio abaixo Então quando vem em uma estação de chuva Que aqui geralmente é inverno, outono Até mesmo no final da primavera Quem vem aqui fazer a trilha Tem que tomar cuidado Com esses riozinhos Com esses riachinhos Porque quando tem bastante água Eles aumentam bastante de volume No caso aqui Está tudo parado Porque No fim Não está chovendo Aqui é verão Tem uma bela de uma piscina aqui De um lago Eles fizeram algum tipo de De contenção Barragem para a água descer Mais ou menos Mais Tranquilo Não descer tão Veloz Porque assim Não tem problema De pegar o pessoal No meio da trilha Beleza? Bom galera Esse aqui é Nossa primeira Paisagem Bem típica Aqui da Toscana Aqui a gente vê Essas bobinas de feno Na verdade isso é feno E agora É própria estação A época deles Está colhendo feno aqui E aí E aí Vamos lá. Bom galera, a gente chegou aqui no nosso primeiro ponto de interesse aqui da trilha, do anel da Reserva Natural de Montenegro. Essa igreja se chama Igreja Delaneira, La Pieve Delaneira. Do ano de mil, essa igreja tinha uma grande importância na antiga Volterra. Era uma igreja da Diocese de Volterra. E aqui a gente tem, estão reformando aqui a igrejinha. Tanto colocar uma corrente aqui, para a gente não entrar. E tem alguns, tem uns arcos ali, tem a estrutura aqui da igreja, como eles falam aqui. Era decorada no portão. E hoje a gente só pode ver esse arco, tinha um arco ali, que no fim vocês podem ver ali na frente ali. Não tem mais, onde tem aqueles tijolinhos ali. Esse arco a gente pode encontrar, como diz aqui na placa, no Museu de Arte Sacra de Volterra. Bom, aqui a gente tem um outro ponto de interesse, que é bem na bifurcação aqui entre a igreja. E essa outra estrada aqui, que leva a gente, é um castelo, um castelo do século IX. Chama a Chiesa Delaneira, seria a igreja da preta ou da negra. E aqui a gente tem um cartaz aqui, um bem tradicional das trilhas aqui na Itália. Aqui a gente vê a região, que pertence a essa trilha, esse senteiro, como eles chamam aqui. Aqui é mais ou menos o patrocínio e aqui é quem cuida da trilha, quem cuida geralmente dos sinais. A gente chama senha elétrica aqui. Aqui tem o número da trilha, que é 01, que é essa trilha aqui. E o número do percurso aqui também mostra. E aqui tem a quantidade de métricos para a gente até chegar no nosso objetivo, que é ali a igreja ou esse castelo antigo, beleza? Bom galera, depois passar num pedaço de bosque aqui, são 300 metros para chegar até esse castelo, a gente pega essa trilha aqui no meio do bosque, tem esse cartazinho aqui explicando um pouco sobre o castelo, que é um castelo medieval, que na época chamava de Castelo de Laneira. E que sobrou do castelo, foi só um muro e uma cisterna d'água, porque na época tinha muita briga entre os bispos e a prefeitura de Volterra. Era muito comum aqui na época medieval, século X, XII, XI, tem muita briga entre bispos, comune de Volterra, que seja a prefeitura, a Florença, a Pisa, que tinha muita guerra na época medieval. Aqui é a parte da cisterna, a parte do muro, vou dar uma clareada aqui. E aqui é o que sobrou do castelo. Essa parte é a cisterna, provavelmente. Como é a primeira vez que eu venho aqui também, né? Não tem muita informação desse lugar. Tinha pouca informação no site que eu vi, pra vir aqui. Depois eu deixo no link na descrição aí do vídeo pra vocês o site, com o mapa, pra baixar o mapa, com as indicações do Google, quem vem de carro. É bom baixar o mapa, porque apesar de aqui ser bem sinalizada a trilha, é bom sempre baixar o mapa no celular, porque tem algumas bifurcações aqui que te enganam. Se não tiver o mapa, você se perde bonito aqui. Porque como eu entro no meio do bosque, tem algo que é bem sinalizado, né? Só seguir as duas faixinhas vermelha e branca, que dá pra fazer esse anel tranquilamente. Eu acredito, até agora, tô na metade do anel, não tive nenhuma dificuldade. Mesmo assim, no começo sim, tive que olhar no mapa, porque tinha algumas bifurcações que te mandava pra outro lugar. Mas essas aqui são as famosas listrinhas vermelha e branca. Só seguir elas. E tem bastante cartaz aqui, bastante indicação que essa trilha aqui, pelo jeito, é bem utilizada pelo pessoal aqui, pela galera. Beleza? Agora tô voltando pra trilha principal, porque tive que sair da trilha, pra vir até ver essas ruínas aqui desse castelo. agora eu volto pra trilha, pra continuar, beleza? Beleza? Estão aqui pra trilha, patrilha principal. sem querer, eu achei aqui o cemitério aqui da cidadezinha aqui, do local aqui, né? Você vê que tá totalmente abandonado, tem algumas lápides ali, destruída pela metade. Não sei se dá pra vocês verem. Também tem uma cruz ali. E tem essa entrada, essa porta de entrada. Tem os arcos ali, que geralmente tem um outro buraco lá no meio, que não dá pra ver, porque tá fechado aqui o portão. Não se pode passar. Tem uma grade aqui. Mas ali, provavelmente era a capela ali, onde velava os mortos ali. Tem a outra parte do muro. Se vê que em cima tinha o telhado. Depois ali tem os buracos, que provavelmente tinha gente enterrado ali também, porque é um costume deles enterrar dentro da capela. E aqui tem, tem bastante corpos aqui. Tem alguns, se vê que tem bastante lápide. mas tá abandonado e tão tudo quebrado. Beleza? Se vê a gente andando. Não tinha cartaz nenhum, não tinha nem nada. Aqui é a parte que eu peguei, a telhazinha aqui, era um buraco ali, mas não tem cartaz. Aqui eu tô em torno do muro. Acho que não é um muro feito de pedras. Vou até o fundo ali. Vamos ver se a gente acha tem alguma uma entrada ali. Pra gente poder entrar dentro do cemitério. E ver mais de perto aqui. Se vê que andaram reestruturando aqui. Tem essa parte de cimento aqui, tudo. Mas mesmo assim tá toda caída, abandonada. Acho que é muito comum aqui na Itália encontrar esses lugares assim, abandonados. é, galera, mas não tem como passar a partir de dentro. Eu não vou pular. Dá até pra pular aqui, mas vamos ver aqui. É a parte onde eu tava ali. É. Mas não vou pular aqui que depois pra voltar mó trampo. vamos continuar na nossa trilha que ainda tem bastante ainda. Tem um bom pedaço ainda pra caminhar. Beleza? Voltando pra trilha principal. Aqui é uma estrada que a gente chama de estrada branca. Uma estrada que se passa carro aqui também. Não é propriamente uma trilha. E a gente tá descendo agora. E vamos ver o que tem mais pra frente. Beleza? Vamos lá. Bom, continuando na trilha da nossa estrada branca encontrei um outro ponto de interesse. Se chama Fonte de Leite e Estrada do Sal que é essa estrada aqui. Que é uma estrada do antigo comércio de sal na época medieval. O pessoal utilizava essa estrada aqui pra comercializar o sal. e depois tem essa fonte aqui que é uma fonte que o pessoal chama Fonte de Leite que diz a lenda que as mulheres grávidas quando vinham aqui beber dessa fonte deixa eu ainda ter um pouquinho de água aqui, vê? Deixa eu dar uma clareada. Aqui, essa fonte aqui tem até uma uma santa aqui, né? Uma Madonna aqui dando de mamar pra criança. Então diz a tradição além daqui que a mulher grávida que bebia água dessa fonte aqui tinha leite durante toda a gestação era garantido o leite aqui tem algumas partes tem alguma ruína provavelmente tinha um outro santo ali no meio uma outra imagem bom, vou aproveitar aqui é o convite dessa paisagem belíssima aqui da Toscana todos esses campos aqui de feno e vou aproveitar pra fazer meu lanchinho aqui, beleza galera? eu como lancho eu trouxe dois lanchinhos de mortadela com um pouquinho de queijo queijo defumado e um suco firmeza? é nóis? depois do nosso lanchinho voltei pra fazer a trilha continuando aqui na nossa trilha a gente tem uma plaquinha aqui dizendo onde a gente tá continuando sempre no anel da reserva natural de Montenegro o Montenegro aqui esse é um prato aqui é uma região aberta e ali no cartaz ali diz que essa região aqui tem bastante árvores de fruta como por exemplo maçã pera que ainda não achei nenhuma aqui também tem bastante roseira aqui e que a parte aqui é rica de insetos e aqui a gente já vai entrando nessa trilha que já é um outro tipo de vegetação vocês podem ver são esses arbustos baixos isso aqui se eu não me engano é um genepro sim é um genepro agora são dois tipos de genepro tem o genepro cocolone e o genepro comune esse provavelmente é o genepro comune mas não tenho certeza porque eu não vejo as baques que a gente fala aqui as bolinhas nele aqui tem o mais alto e assim a característica da máquina mediterrânea sempre esse tipo de vegetação então como eu estava dizendo esse aqui é o genepro comum aqui eu consigo identificar porque tem os frutos essas bolinhas aqui geralmente o genepro cocolone os frutos são vermelhos esses daqui são meio roxo preto roxo também dá pra identificar pela folha aqui uma tem uma listrinha no meio e outra não geralmente com essa planta aqui o pessoal costumaram matizar a grapa aqui aqui a gente tem um estanho que a gente chama de estanho esse lago aqui todo cheio de lama está cheio de animal provavelmente deve ter algumas algumas rãs ali que estão pulando tudo ali já são rãs verde geralmente são rãs rãs com característica aqui da região vejam como estão pulando e no fim esses buracos essas poças aqui servem também para os xinguales que é um porco selvagem aqui tomar banho e aqui está cheio de rã aqui essas rãs são protegidas é uma rã verde são protegidas por lei aqui não é permitido caçar a rã porque faz parte aqui é uma reserva natural então se você for vir visitar aqui e tiver a intenção de querer vir catar a rã tomar cuidado porque se o pessoal te pegar aqui a multa aqui é pesada beleza aqui a gente tem uma plantação de azeitona essas aqui são as oliveiras aqui que espetáculo galera aqui são as filas de planta de azeitona de árvore de azeitona de oliveira lá no fundo a gente tem algumas casas alguns agriturismos alguns casales que a gente chama aqui é isso aí vamos continuar que provavelmente a gente vai entrar ali no bosque de novo beleza como eu tinha falado a gente entrou no bosque de novo a gente passou aquela área aberta que é um outro tipo de vegetação e a gente voltou para o bosque a gente vai nesse ponto aqui de interesse é um ponto panorâmico vou meter aqui no foco e a gente vai continuar aqui na trilha beleza vamos lá vamos que vamos galera vamos ver mais onde que é esse ponto panorâmico e vamos ver o que a gente tem de bonito ali para ver bom galera a gente chegou aqui no nosso outro ponto de interesse aqui que é uma terraça panorâmica aqui na frente aqui vocês estão vendo algumas rochas lá em cima lá não sei se dá para ver tem uma uma cruz naquela aquela pedra lá em cima pois está voando um outro pode ser uma poiana ou um biancone tem uma águia voando lá em cima poiana e biancone são dois tipos de águia que a gente tem aqui e aqui a gente tem todo o vale lá embaixo bom galera a gente tem uma outra particularidade aqui nessa terraça que é essa planta aqui mas infelizmente ela não dá mais para ver as flores porque já floresceu ela faz umas flores brancas é uma planta rara encontrar no meio da colina essa é uma planta típica da zona costeira e ela se chama xisto de montpellier essa é uma outra curiosidade aqui da zona e é isso aí a gente vai continuar vai voltar para a trilha principal para a gente subir até a montanha lá aqui é um bosco de lete lembra na lexeta que são árvores de létio e aqui a gente tem liane que são essas plantas que são trepadeiras na verdade a gente tem aqui a édera essa aqui é uma édera depois a gente tem estratiabraque vamos ver se a gente acha mais para frente depois tem outro tipo que é tamara e larobia mas aqui eu estou vendo praticamente só édera e estratiabraque a estratiabraque são essas daqui essas plantas que a édera não tem espinha essa daqui tem bastante espinha não sei se dá para ver a folha essa daqui estratiabraque é uma trepadeira não é uma planta parasita é só trepadeira e é isso daí vou continuar aqui no nosso passeio essa é uma parte bem fresca aqui do passeio porque como está calor aqui a gente está dentro do bosque mas na verdade esse anel aqui essa trilha que a gente está fazendo hoje mesmo sendo no verão não é tão tão quente assim por causa da vegetação beleza é isso aí galera vamos lá bom galera a gente chegou aqui na cachoeira se chama cachoeira do estrola hoje está seca claro aqui é verão aqui geralmente as cachoeiras tem água na primavera onde chove é outono claro no inverno chove mas é frio mas quando se dá para vir para frequentar metade da primavera ou se não comecinho do outono já começa a chover e tem água nas cachoeiras aqui a gente tem uma queda mais ou menos 50 a 70 metros essa parte aqui depois a gente tem mais outras duas ou três quedas lá para cima tem algumas piscinas sinto que tem algumas pessoas ali provavelmente estão fazendo tomando banho ali se vê que ali os caras fizeram uma contenção ali no meio justamente para a água não descer na velocidade forte quando tem as cabeças d'água quando tem as trombas d'água para não matar o povo ali que estiver lá embaixo ou se estiver não estiver atravessando tanto é que os caras falam para não atravessar tem uma plaquinha aqui vou mostrar para vocês deixa uma plaquinha aqui que mostra aqui para não atravessar enquanto estiver correndo a água galera a gente foi até aquelas piscinas ali cachoeira que ainda não tem cachoeira agora a gente vai atravessar só esse vale aqui essas pedras aqui então a gente acha para continuar na trilha e chegar lá em cima naquela pedra onde tem a cruz beleza beleza essa daqui é uma das piscinas que se forma aqui claro a água está parada porque não chove ali provavelmente escorre a cachoeira cascata então para a outra parte ali tem o pessoal ali que está nadando ali mergulhando vamos lá ver lá como é que é a situação aqui é um pouco complicado para descer tem essa barranqueira aqui tem que ver que o pessoal também vão com o bastãozinho eu não tenho bastão vamos lá ver o que a galera está fazendo ali beleza agora eu vou ter que subir aqui nas pedras tem que dar uma escalada aqui essa aqui é a segunda parte da cachoeira e o pessoal está comendo ali e aqui é a parte de baixo claro que aqui deve ser bom vir ou na primavera ou na outono comecinho de outono finalzinho de primavera onde deve ter bastante água aqui e deve ter uma bela isso faz uma bela de uma cachoeira aqui bom galera essa aqui é a última etapa na verdade é a penúltima a última surpresa a gente essa aqui foi a mais difícil tem bastante subida aqui o desnível aqui é bastante alto por isso que a excursão é excursionística não é turista porque essa parte é a parte mais difícil da excursão e aqui a gente está bem em cima já da montanha como eu mostrei para vocês no começo tem a parte do outro lado na verdade da montanha aqui tem a parte onde estava aquela cruz que eu mostrei que estava do outro lado e aqui a gente está bem em cima da montanha aqui a gente vê todo o vale ali vale de Volterra das colinas aqui de Volterra aqui a gente tem o bosque o mar aqui é a mediterrânea ali se vê o mar é a parte cheia de Pisa Monte Pisani lá embaixo lá no fundo depois tem Alpiapuani depois lá no fundo tem os Apenino Tosquimiliano lá embaixo chama vale do Estrola a gente onde que já estava aqui é a Exadelaneira onde a gente estava lá embaixo lá embaixo lembra ali onde tem aquelas aqueles rótulos de feno a gente estava lá embaixo olha agora com alto a gente está aqui bom galera essa aqui foi a última petada essa aqui petada em italiano é a última subida é mais difícil é muito mais alto aqui muito mais íngreme muito mais difícil de chegar nesse lado aqui a gente passou tudo lá embaixo naquele vale lá agora a gente está fazendo o lado oposto fazendo o lado desse lado aqui da montanha que é muito mais difícil que o outro lado talvez eu devia ter começado por esse porque no fim é aqui se gasta muito mais energia para chegar até aqui beleza? aqui é a última parte da excursão gelatinha gelato italiano beleza? e é isso aí galera a gente se vê aí no próximo vídeo aí enquanto isso eu reponho minhas energias e beleza Tosca na rúd